Presidente do Governo-Geral da Madeira Boa tarde a todos É com muito prazer que estou aqui a representação do Sr. Presidente do Governo-Geral, Dr. Miguel Albuquerque porque não podíamos estar ausentes numa das festas mais emblemáticas da região autónoma da Madeira Eu gostaria de começar por pedir uma salva de palmas para o Paulo uma salva de palmas para o Câmara de Lobos uma salva de palmas para a Madeira A nossa presença aqui e eu a representar o Presidente o Diretor Marco a representar a Secretária da Agricultura significa que o Governo está sempre presente independentemente das pessoas que estão presentes e nós, nesta linha de pensamento a nossa presença aqui é para testemunhar e reconhecer a importância do poder local e temos aqui o nosso Eugênio Vasconcelos e a sua Casa do Povo e as comemorações do 40º aniversário deste Protejo da Castanha mas também dos 50 anos da própria Casa do Povo por outro lado, reconhecer o poder autárquico aqui representado pelo Leonel Silva e toda a sua equipa de vereadores aqui presente e por outro lado, lhe deixar uma mensagem a Madeira é o mais importante para todos nós e todos nós, se trabalharmos, a Madeira terá futuro e terá sucesso esta festa da Castanha, que é a primeira vez que eu estou cá é uma festa que reúne não só os de cá os da Madeira que visitam esta festa mas também os três já estão aqui presentes para ver as nossas tradições para ver o valor das nossas tradições e para ver como o povo está sempre unido tal como o Presidente da Junta falou o Solestino e o Presidente da Câmara nós estamos a trabalhar em conjunto tem sido assim há 48 anos Governo, Autarquias, Juntas de Freguesia, Casas do Povo tem sido assim há 48 anos e por isso a Camadeira atingiu este desenvolvimento a nível de todos os Conselhos só lembrar que estes compromissos do Governo Regional no que diz respeito Câmara de Lobos, Juntas de Freguesia como Caldas Freiras são compromissos que atingem todas as áreas as infraestruturas a agricultura a saúde a educação o social e o turismo aqui representado por esta tradição que convida a todos estar aqui durante dois, três dias a viver estas festas do Corral das Freiras a Castanha tem muita importância para os locais tem muita importância para o Corral e nesse sentido infelizmente tivemos aquilo que tivemos em Agosto mas o Governo Regional já está no terreno e tal como o Solestino disse e tal como o Presidente da Câmara disseram o Governo já está no terreno recentemente os apoios já estão no terreno os 300 castanheiros para de facto minimizar o impacto que os incêndios tiveram aqui por outro lado o apoio financeiro aos agricultores e a Dra. Rafael, embora não esteja cá pediu-me para transmitir e com licença do Diretor Regional que de facto o Corral das Freiras estará um posto da agricultura para dar apoio aos agricultores do Castanheiro junto ao posto Florestal esta é uma realidade já a partir do próximo mês de Novembro por outro lado no que diz respeito às infraestruturas as redes viárias continuam a ser estimuladas e a ligação do local de hoje em dia a ser para ter uma ligação para o Conselho será uma realidade com início nesta legislatura que vai se iniciar só para finalizar dizer-vos que vamos entrar outra vez numa fase importante uma fase como foi pós-pandemia como foi pós-incêndios e eu gostaria também de realçar aquilo que aconteceu nós tivemos que evacuar mais de 100 pessoas até agachar e ainda fazendo as galinhas mas com segurança com medida de precaução e tudo isso foi tão bem feito que a Autarquia de Câmara de Lobos recebeu o Prémio de Excelência Autárquica da Ação Social pela forma como desenvolveu todo esse trabalho eu só vos quero lembrar nós tivemos os nossos incêndios mas não morreu ninguém nenhuma casa foi atingida e nenhuma infraestrutura foi atingida um mês depois no continente tivemos 15 mortos e dois meses depois em Valência só numa noite morreram 150 pessoas paz às suas almas a natureza por vezes tem mais força que todos nós que todos os planos de resposta que possam existir em termos de proteção civil no próximo tempo que se aproxima nós vamos passar por um período muito importante para todos nós para a região autónoma da Madeira que é a discussão do orçamento aquilo que eu quero transmitir por parte do Presidente do Governo Regional é que e para todos os habitantes da Madeira que os objetivos a responsabilidade e o compromisso continuam a existir os objetivos continuar a desenvolver estratégias para desenvolver a região e para transmitir saúde e bem-estar a todos os seus habitantes é responsabilidade a responsabilidade é concretizar e cumprir na próxima legislatura o compromisso é que o compromisso a Madeira tem de continuar a ser uma região saudável segura sustentável e solidária é para isso que nós estamos a trabalhar é para isso que a Madeira tem esta imagem 48 anos depois da sua autonomia conquistada e caros amigos 48 anos de autonomia é bem melhor que 50 anos de democracia porque a Madeira desenvolve-se mais que o país muito obrigado muito obrigado a presidência com a효 com a onu e tempo eu eu